Esse é o Maurio aqui do restaurante Mediterrâneo, que todo mundo já conhece, né? Que é anexo ali no Occitano e agora no flat aqui no centro da cidade, pertinho de todo mundo. Bom, a gente sabe, né? Que em outros países, até mesmo São Paulo, as pessoas têm o hábito de ir a um restaurante anexo ao hotel onde pode tomar um drink, comer um belo prato elaborado, ou até mesmo, né? Fazer uma refeição light, fitness. E você trouxe essa ideia pra Piracicaba e tá sendo um sucesso, né, Maurô? Exatamente, Graia, exatamente. As pessoas estão vindo, porque aqui você não precisa estar hospedado no hotel pra estar degustando esses pratos deliciosos que a gente sempre tá vendo aqui no Shopping Mix. Você pode vir, sim, sem estar hospedado, trazer a namorada, trazer as amigas, né? E o bacana é os horários são diferenciados, porque tem café da manhã, almoço e o jantar. Café da manhã, diariamente, das seis e meia até as dez horas, de segunda a segunda. Os almoços a partir das onze e trinta e o jantar a partir das dezenove. Nos dois hotéis? Nos dois hotéis. Tá vendo só que bacana, é uma opção legal. De repente você quer fazer uma reunião de negócio, né? Quer bater um papo com as amigas. Tudo cabe. Cabe no café da manhã, cabe no jantar de negócios. E como eu disse, aqui você tem pratos elaborados iguais a este que a gente tá apresentando hoje. Gente, que você não tem noção a maravilha que são esses pratos. Primeiro, esse risoto, né, Mauro? Sim, esse é o risoto de pera tradicional aqui da casa. Muito bom. Daí tem o prato que é o salmão com croça de gergelim, com risoto limone. E pra fechar uma sobremesa, uma torta de maçã com sorvete e calda de caramelo quente. Pra fechar com chave de ouro, né? Com chave de ouro, exatamente. Então nós estamos aqui pra lembrar vocês que vocês têm essa oportunidade de vir comer num restaurante dentro de um hotel super diferente, onde você vai conhecer pessoas até de outros países, né? Porque Piracicaba tá aí num polo onde tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Alemanha. Então você vai poder fazer amigos até. Ou numa reunião de negócios, no café da manhã, porque o café da manhã dele também é fantástico. A gente podia um dia vir gravar no seu café na manhã, né? Com certeza, por favor. Que é fantástico. Então hoje a gente tá aqui pra apresentar esses dois pratos, né, esses três com a sobremesa deliciosa. E lembrar vocês que é uma opção bacana, essa sensação de você vir pra um hotel somente pra fazer uma bela refeição, tá? E o Mediterrâneo tá aqui com um cardápio muito bem elaborado pra todos os gostos. E vem mais novidades, você tava me contando, né? Vem novidades com novos pratos. Então tá aí uma super opção. Bom, o Occitano, todo mundo conhece, que fica lá na... Na rua Marcelo Vaca, número 100. Fica no final da casa, o Pascoal Padovani. Entre a Telia Norte e a VAM. Mais fácil de localizar. E é aqui no flat. E aqui na José Pinto de Almeida, 877. É José Pinto de Almeida com a rua São José, bem na esquina. Facinho, é. Então você tem agora duas opções pra saborear um belo prato, tomar um drink delicioso e bater papo com os amigos. Obrigada, Mauro. Eu agradeço. E até a próxima. Até a graça.